As vagas agora são demarcadas e contabilizadas. Em nove ruas do centro de Jarinu, são 546. Estacionar na cidade tem o seu preço. O valor não está anunciado. É preciso buscar informação. Em funcionamento há uma semana, o sistema rotativo de estacionamento de Jarinu causa uma certa confusão ao motorista. Muito comum em outras cidades, pelo modo eletrônico de atuação, em Jarinu, ele funciona de modo manual. Ou seja, o motorista precisa ir até um comércio da cidade, adquirir este ticket e colocar aqui no interior do veículo, anotando a placa do carro. O valor, R$ 1,50 e válido por 60 minutos. O tempo de operação do rotativo é curto, porém, suficiente para dividir opiniões no município. Pelo lado dos motoristas... Pelo tamanho da cidade e pela quantidade de veículos que tem, eu acho justo. É só conta. Não tem como encostar aqui e pagar. Vai, fica no meio da rua o carro. E pelo lado dos comerciantes. Existia um fluxo muito grande de pessoas que deixavam o carro estacionado na rua para estudar ou para trabalhar em Jundiaí ou em São Paulo até. Então, isso ajudou bastante. Eu acho que agora a gente está tendo um movimento real de carro. Ninguém vem mais aqui. Porque de R$ 1,50, não sei. Também que não... Não é um valor tão alto, mas também o pessoal não vem. O senhor acha que espantou o cliente essa cobrança? Com certeza. A prefeitura de Gerinu foi procurada para comentar a implantação da Zona Azul. Mas nenhum representante do Departamento de Trânsito aceitou agendar uma entrevista.